Oi, eu sou da escola Maria Imaculada do time Inspiração e a gente vai ler um poema do livro Serapuísta, Histórico do Passado de Ano Vô. O nome do poema é Pingo de Ano Vô, é bem? Na folha de bananeira o orvalho frio escorreu E lá, bem na pontinha, um pingo puro cresceu Um raio de sol no pingo, como um arco-íris tremeu Veio um canário da terra, voou baixo, desceu Sem tom na folha, acredito, trilando O pingo caiu, gemeu, de areia o pingo bebeu Felicidade na mança, conforme o pingo de anvalho Nem brilhou, já morreu, tchau!